Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre micropontura nas estrias, já espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Primeiro me contem aqui quem sofre com as malditas, benditas estrias. Gente, estria é uma cicatriz, né, que se dá aí pelo rompimento da pele, pode ser por crescimento, pode ser por engordar e emagrecer, gravidez, enfim. No meu caso eu tenho estrias desde os 12 anos, eu tenho 30 agora, então faz muito tempo que eu venho procurando aí tratamento e fazendo literalmente tudo que indicam, tudo que fala que é bom eu vou lá e faço. Já passei óleo de cozinha, fiz estriorte, passei pente fino, nada funcionou. As minhas estrias são aquelas brancas, antigas, eu vivo caçando tratamento e foi aí que eu descobri a micropontura para estrias. Gente, a micropontura, ela é feita com um aparelhinho chamado dermógrafo, que é aquele aparelhinho que faz a micropigmentação das sobrancelhas e ela vai trabalhar cada estriazinha com esse aparelho dermógrafo, que vai causar um processo inflamatório em cada estria para a pele entender que aquela área tem que ser regenerada. Daí você me pergunta, mas Mari, funciona? Vou falando, enquanto isso eu vou deixar uma foto da minha primeira sessão e vocês vão ver que a estria, ela já está mudando de textura e ela já está afinando apenas na primeira sessão. Gente, eu vou deixar claro que isso não é propaganda, tá? Eu pago por todos os tratamentos que eu faço aqui, então não é propaganda, a clínica nem sabe que eu estou falando desse tratamento, tá bom? Eu estou vendo o resultado, então eu estou muito animada para continuar o tratamento, eu vou continuar mostrando para vocês os processos seguintes. No final desse vídeo também eu vou mostrar como é esse processo da micropuntura, então vamos ao que interessa. Número de sessões. No meu caso, como eu tenho estrias aí bem grossas, né, e brancas, vai ser entre 7 a 8 sessões, mas a partir da primeira sessão você já vê resultado. Se as suas estrias forem finas e brancas também, ou até avermelhadas, que é a mais fácil da pele regenerar, talvez 3, 4 sessões já sejam suficientes, mas apenas a profissional vai poder te falar o número de sessão que vai ser indicada. As estrias vão sair de vez? Não, gente. O que vai acontecer é a pele se regenerar até que a estria fique tão pequenininha que fique praticamente imperceptível. Vocês sabem que onde a pele rompeu não vai voltar a ser como era antes, mas com esse tratamento elas vão ficar tão fininhas e tão da cor da pele que vão ficar praticamente imperceptíveis. E esse é o meu intuito. Então não vou me iludir que elas vão desaparecer, porque nenhum método vai fazer com que elas desapareçam de vez. Mas elas vão ficar muito parecidas com a tonalidade da pele e sem aquele relevo da estria, então isso já me anima muito. Quem pode fazer? Eu não perguntei isso para o profissional quem não pode fazer a micropuntura, mas eu pesquisei e vou falar para vocês. Quem tem doenças autoimunes não pode fazer, infelizmente. Quem tem a pele negra por causa da pigmentação. Quem está em tratamento de câncer também, infelizmente, não pode. Quem trata com anticoagulante também não pode fazer. Quem tem a pele com predisposição a queloide também não pode. Gestantes e lactantes também não pode. E diabéticos também não pode, infelizmente, por causa da cicatrização da micropuntura. Quais cuidados que eu tenho que ter após a sessão da micropuntura? E de quanto em quanto tempo, qual a frequência? Você tem que evitar, durante o tratamento, qualquer alimento que contenha beta-caroteno para não correr o risco daquela pele que está sendo regenerada manchar. Também evitar a exposição ao sol. A profissional também vai te indicar um hidratante e um sabonete de argila negra para você lavar o local e hidratar, né, para a pele se regenerar mais rápido. E cada sessão é feita no intervalo de 15 a 21 dias, que é o tempo que a pele leva para se regenerar. Quanto custa cada sessão? No interior, tudo é mais barato, mas em torno de R$80 a R$130 por sessão. Eu moro em Campinas, né, como vocês já sabem. Eu pago R$79,90 a sessão por área, tá? Então a coxa é uma área, o bumbum é outra área, então é R$79,90 por área e por sessão. Mas o valor vai variar aí de acordo com a sua cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais desse método aí da micropuntura para distrias. Agora fiquem com o vídeo da minha aplicação. Se tiverem dúvidas, deixa aqui no comentário que eu vou anotar tudo certinho e levar para o profissional para ela responder para vocês, tá bom? Tchau! 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 Tchau!